Música Música Já começou o jogo? Não, fail, left have fail Ah, então bora pra mim Então né, vamos dar ali, não quer ajuda Então foda-se, morra, não, Leticia Bieber E aí, só Não bate nos minions não, colega É só entretenimento, só uma fofãzinha Não, eu não estou entendendo Qual é a brisa da Annie não, sinceramente Morri, véi Ah, meu Deus do céu Cara, o Fiddle está dentro da jungle dos caras E ele não desce, pô Está todo mundo sem flash, véi Triple do Fiddle, matou foi uma pessoa Pô, cara, essa Annie aqui pegou Annie De sacanagem, eu acho Porque está fazendo na Dunland Inútil o herói do cara O cara não, tipo assim O cara literalmente não carregou um stun até agora Pra que pega essa porcaria de boneco? Quer dar uma shield e joga de Lulu, pô Vem, falta um minuto Vou esperar o CD do Standell Que cara bom Vou nem usar nada Ei, mano, eu acho que acabou isso Perdemos Desde o level 2 o Thresh anda pra frente E a gente não faz nada, entendeu? Não dá um stun nele Não vira nada E aí, ó, ele só anda pra frente, ó Porque a minha Annie está jogando Como se ela estivesse jogando Sei lá o que ela está jogando Olha só que grande jogador Que é o Thresh Está vendo o que eu estou falando? É disso que eu estou falando Reclama aí Mas o seu filho da... Mano, o que é isso? Mano, eu vou botar legenda na stream Eu vou botar... Mano, eu vou botar legenda O que eu estou falando, ô seu desgraçado E aí, Annie Quando é que tu vai dar um Flash Tibbers Naquele... Mano, naquela pegada Que o brasileiro gosta Vai, moleque Gastou o Clancy Mata ela aí Mas eu vou dar slow nos dois aqui Foda-se Meu Deus Que cara bom Caralho, família Que cara bom Ah, cara Eu não quero mais jogar isso aqui, não Sério mesmo, mano Que jogo desanimador, moleque Esses games aqui Dá muita vontade De dar só, tipo, um surrenderzinho Mas como o meu time está jogando bem Eu vou só, tipo Não fazer mais nada E ficar farmando mesmo Porque, mano Fidon veio gancar bot Sem útil, moleque Os caras não... Esse cara tem Flash Ah, moleque Vai tomar no cu Na moral, velho O cara está parado no bot Até agora, cara Vai... Porra Que pegada, hein, irmão Moleque Não tem explicação isso aqui, ó 1-4 0-4 5-0 2-2 O cara está batendo na tua T2 Em 15 minutos O seu... Minotauro Que diabos você está fazendo no bot? Moleque Sério Que gameplay feia Não, eu merecia morrer mesmo Por favor Esse cara tinha que ter dado a lanterna para a Jinx Eu tinha que ter morrido Sem brincadeira Essa minha gameplay aqui Ela está digna de, mano Bollywood, assim Aqueles filmes podres O que sou eu jogando esse jogo, moleque? Na moral Que coisa feia de ver Olha aí, mano Meu amigo, o cara... Mano, eu não vou desviar mais Eu não desvio de nenhum Hulk Eu só ando para frente O Thresh vai me bater Eu vou dar um passo para frente Eu não desvio de mais nenhum Hulk O cara joga reto e tu vai Ele só joga no... No desvia Eu tenho que jogar igual um animal Pegar meu cérebro e colocar dentro de um pote Pronto, tirar o cérebro da cabeça Aí eu consigo jogar Se eu estou... Se eu ando reto Todos os Hulk Ele joga tudo no desvias O cara é muito bom, pô Aí é pegado demais, hein, Keno Meu Deus, ser solado pela Tristana Dá uma pegada muito grande O que esse cara está fazendo, moleque? Está bêbado Ah, esse não é meio forte, né, véi? Porra! 1.500, eu preciso de um kill Alguém se mata aí, por favor Caralho, o cara me ouviu mesmo Me ouviu demais Está maluco Filha da puta Para de pegar kill aí, verme mundo Está doido Sobrou para mim aqui Pô, seu flash Está sem flash Herói, né, pô? Se o cara soubesse jogar de Jinx Ele saberia que o meu pulo não passa ali E tinha matado nós dois Como ele, felizmente, não terminou o ensino médio Ele não tinha essa noção Então, graças a Deus, fomos salvos pela ignorância Do jogador adversário Ah, mas ele nem jogou, né? Vai morrer, eu desgraçado Vai morrer, moleque Morre todos Foda-se Morram todos Ficou positivo Óbvio, né, moleque? Mano, esse jogo Eu sempre estive positivo Esse jogo, moleque Talvez não no frag Mas aqui, ó Na cabeça Positividade Estava reclamando o game todo Não, eu estava comentando O que o cara estava fazendo errado o game todo Em momento nenhum eu reclamei Eu digitei? Claro que não Moleque, você não me viu reclamando então Meu Deus Se eu estivesse reclamando o game todo aqui, moleque Essa ele tinha quitado Eu ia entrar tanto na mente desse cara Que ele nunca mais vai jogar um jogo Ele ia migrar pro Mobile Legends Se eu tivesse reclamado dele na lenda Que se foda Eu tô com um frag Mental bom já era É, exatamente Cara, você não deve Tipo assim Esse score que mostra pros players Isso é só o jeito da sociedade te julgar E te colocar pra baixo E você seguir os padrões Tá ligado? Eu acho que você tem que, mano Quebrar os padrões O fragmental é o que importa Se você tá positivo aqui Nada pode Meu Deus Mano, fui muito longe agora Meu Deus Fui longe demais Agora eu fui longe demais Meu Deus Moleque, dois quadros no jogo Eu quero música Eu quero ouvir música Eu quero ouvir música nessa porra Alguém? É o Wild Rift, moleque Isso aqui é o Wild Rift Fala dele, moleque Fala dele Positividade pairando no recinto, moleque Eu fido, eu falo Eu nunca minto Apenas Maior do mundo Cara, pelo amor de Deus, N Se você tiver ouvindo isso Nunca mais pica esse boneco Se você tiver mais do que um jogo de N E você não tem a mínima noção Do que você tá fazendo Pelo amor de Deus Mó paz Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri